Um dia eu senti um desejo profundo De me aventurar nesse mundo Pra ver onde o mundo vai dar Saí do meu canto na beira do rio E fui pro converte o navio Seguindo pros humus do mar Pisei muito o porto de língua estrangeira Amei muita moça solteira Fiz muita cantiga por lá Varei cordilheira, chebeira e deserto O mundo pra mim ficou perto E a terra parou de rodar Com o tempo foi dando uma coisa em meu peito Um aperto difícil da gente explicar Saudade, não sei bem de que tristeza Não sei bem por que vontade Até sem querer te chorar Angústia de não se entender Um tédio que a gente nem cria Anseio de tudo esquecer e voltar Jorudei os meus troços num saco de pano E telegrafei pra meu mano Dizendo que ia chegar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Mais fica no mesmo lugar Tindindão, Tundinha Tindindão, Tundinha Tindindão, Tundinha Tindindindão, Tindindão Tindindindão, Tindindão Tindindindão, Tindindindão Tindindão, Tindindão Obrigado.